Um minuto, filho. Um minuto, sim, um minuto, tu já tá me julgando? Eu não sei o que falar. Olá, caros indivíduos, já começou aí, não é? Olá, caros indivíduos, tudo bem como possam ser? Eu sou o Léo Rezola, também chamado de Mestre Chula, e é um privilégio, um prazer estar com vocês aqui. Hoje, pra falar sobre um assunto muito especial, um assunto que, por muito tempo, eu não sabia da importância, mas que, obviamente, com o passar do tempo, eu fui melhorando e aprendendo um pouco mais sobre. Lembro que, essa live, assim como todas as lives da semana, que acontecem de segunda até sexta-feira, às 19h, são lives de aquecimento pra semana chula sem complicação, ou seja, elas vão terminar. Elas chegam na sexta-feira, agora, e terminam. Então, eu sugiro que, se você não assistiu ainda a live, as lives passadas, corre no meu canal do YouTube ou no meu Instagram pra assistir, entendeu? Essa semana, Chula Sem Complicação é um evento 100% online, gratuito, onde eu vou estar dispondo do meu tempo pra te ajudar, gratuitamente, a aprender o passo a passo que eu apliquei, e que muitos dos meus alunos também aplicaram, pra aprender a dançar chula e conquistar o seu primeiro troféu. Mesmo que não saiba nada ainda... Eu estou aqui a semana, eu quero aí um abraço pra vocês. Mesmo que você ainda não saiba nada sobre chula. E é justamente esse intuito. Se você já sabe alguma coisa, seja bem-vindo, que bom que você está aqui pra aprimorar cada vez mais. Conhecimento nunca é de mais. Ainda é mais quando ele é passado sem filtro, como está acontecendo aqui. Essas lives, elas vão ficar salvas no YouTube, no Instagram, no entanto, por tempo limitado. Ou seja, chegou no sábado ou no domingo, não me recordo bem, a gente tira todas as lives do ar. Então, se tu não aprendeu agora, não, vai aprender depois. Depois, só na semana, a chula sem complicação. A live de hoje vai falar sobre como montar a minha ordem de passos pra minha apresentação de chula. Essencialmente falando, tá? Principalmente sobre roteiros, sobre concursos, campeonatos. Como eu posso ter uma ordem de passos que efetivamente... O amigo que está se balançando, porque está no meu... Minha, 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 minha. A Abel já pegava a porta lá. Como montar uma ordem de passos que te ajude e não te atrapalhe, que vai facilitar a tua apresentação, que vai te trazer o melhor resultado da tua apresentação, ao invés de te ferrar. Como eu falei, no sábado, a gente esteve avaliando um evento na cidade de Nova Passana. E eu quero, aqui ontem, onde eu tive a oportunidade, na verdade eu me esqueci, que eu quero é parabenizar toda organizada que esteja pousada no imigrante pelo baita evento que construíram. E a gente foi só uma pecinha lá dentro de todo aquele evento que foi magnífico. Um evento que concordou com os melhores filhadores da atualidade na categoria pré-mirim, mirim, do estado do Rio Grande do Sul, na juvenil e também na adulta. E a gente viu um grande espetáculo sendo feito lá. Então, parabéns. Só que assim, obviamente, no decorrer dos concursos, nós, enquanto avaliadores, também vamos nos deparando com coisas que a gente fica reflexivo. E o montar a ordem correta dos teus passos de chula para uma apresentação é algo que, poxa, me doeu muito quando eu ia lá dar a nota do passo e eu via que a ordem que o camarada tinha proposto para a apresentação dele estava uma porcaria. E aquilo não ajudava ele muito, pelo contrário, só ferrava. E como isso acontecia, é isso que nós vamos conversar hoje. Bibi, me conta aí quem está online, ao vivo, se tem alguém gritando. O Lucas Dornelis aqui no YouTube mandou um abraço. Um grande abraço, Lucas Dornelis. Aqui no Insta está o B, B Lima. B de Lima, Bernardo. Eu acho. Bernardo, um grande abraço, B de Lima. O Facu está aí. Habla, Facu. Que grande felicidade de ter a Cábera novamente com nós. Estamos juntos. Vale, irmão. O Eduardo Moreira. O Dudu Moreira, cara. Temos um big campeão estadual de chula aqui conosco. Big campeão mato-grossense. Audo. O método de chula do zero. O cara que aplicou campeão estadual do Mato Grosso. Que bem-vindo, cara. Ele falou melhor que está tendo na atualidade. É tudo, né, cara? Eu sou qualquer. Marcelo Rosa também. Ô, Marcelão. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença, cara. Show? Tem mais? Tarse. Tarse. Oficial. Tarse, oficial. Não conheço, não. Ele está começando agora na modalidade. Ô, cara. Seja bem-vindo. Eu acho que essas lives, elas são muito engrandecedoras. Principalmente para quem está começando, tá? E quem já sabe alguma coisa, tanto quanto. Porque começa agora a bater ideias. Quem já tem um conhecimento e fala, não, peraí, não é isso que eu aprendi. Opa. Talvez seja um conflito de ideias que seja interessante para te refletir. Por que que tu está fazendo assim e não do jeito que eu estou falando? E eu quero deixar bem claro aqui, tá, pessoal? Tudo que a gente está trazendo na live não é a verdade absoluta. Se fosse a verdade absoluta, estava todo mundo aplicando, sendo campeão. Na verdade, cara, o que eu trago aqui são muito de opiniões, vivências próprias que eu tive no decorrer de anos como jurador, tá? 18 anos para ser mais preciso. E mais da metade da minha vida. E mais do que isso, tá? Mais tempo ainda como professor de chula, tá? Desde 2011, professor de chula, são 13 anos aí aplicando esse método com muitos alunos. E, cara, vou te falar, vem dando muito certo. Tanto para mim, quanto para os meus alunos. Então, o que eu estou falando aqui, ó, não é a verdade absoluta. Mas, provavelmente, vai ter algo interessante que tu pode tirar para a tua vida. Fechou? No YouTube, alguma coisa, Bíblia? O João Ávila. Tamo junto e agarrado para aprender essas valiosas dicas para iniciar nessa bela arte que é a chula. Tamo junto e agarrado, irmão. Ei, que felicidade, cara. Agarrado que nem pega-pega em calça de frikin cruza potreira. Já tem mais perguntas aqui no Instagram. Você quer começar com o assunto ou perguntas? Não, vamos começar com perguntas, porque a live é para a gente estar aqui respondendo perguntas. A Mariana está aqui, o Popó também. Popó, salve! Achando que tem sangue gaúcho. Belo Horizonte, presente, uai so, uai che mineruxo, grande popó. O Tari se mandou também, gosto muito do seu ritmo. Estou tentando encontrar o meu estilo atualmente. Estou com dois troféus em segundo lugar. Boa, irmão. Cara, que massa. É isso aí. É isso aí. É botar em prática e tentar toda vez aqui morar cada vez mais. Encontrar o seu lugar ao sol e o seu estilo. Agora eu vou subir aqui um pouco para as perguntas. Vamos lá. Do Augusto Silveira. Uma pergunta antes do início da aula. Vai voltar a dançar ou vai ficar na instrução? Não tinha dano, né, Augusto? É o outro lado de Santa Maria? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que não é, né? Se tu começar a declamar o buchinho aqui comigo, a gente vai sair dançando. Vou voltar a dançar sim, cara. Tu acha que eu fico só na inscrição? Vai bacanhar, eu me inscrevi e dancei. Tu tá louco, cara? Vou voltar a dançar sim. Em breve. Em breve. Tem uma pergunta da Valkyria Bruna Cimento. Oi, Valkyria. Manda aí, manda aí. Quanto altera na nota e na visão do avaliador um passo de média alta com uma baita entrada quase tão bonita quanto o passo e uma entrada mais simples? Valkyria, assim, tá? Em termos de composição de entrada, aí a gente tá falando de preparação. E é uma coisa que eu bato muito em cima da tecla, da importância da gente focar na preparação. A preparação, apesar de não ter uma nota clara ali dentro dos conceitos e subcritérios de avaliação, ela faz parte de dois aspectos, que é a criatividade e a interpretação. São dois aspectos de quatro. Ou seja, ela não faz parte da execução e não faz parte da dificuldade. No entanto, em criatividade e, putz, eu acabei de falar, interpretação, ela tá compondo a nota. Então, dependendo de avaliador pra avaliador, tem avaliadores que conseguem enxergar esse ser completo do filiador, inclusive na introdução, período de preparação, onde ele tá sapateando fora da lança. Agora, eu posso deixar muito claro pra ti, não é uma entrada difícil, de difícil execução que vai somar mais nota. No entanto, uma entrada criativa, uma entrada com uma proposta de interpretação e de contexto diferenciado pode ter certeza. apesar de não ser clara a forma que a nota vai se elevar inconscientemente, pro avaliador, quando coloca a nota, ele tá usando o seu subconsciente pra avaliar, tá? ele vai ter uns pontinhos a mais acrescentados ali. E esses pontinhos que eu falo é, daqui a pouco um ponto, daqui a pouco um ponto e meio, varia. Daqui a pouco só meio ponto, zero um, isso varia de avaliador pra avaliador, tá? Mas pode ter certeza que muita gente não se preocupa com isso. Mas o teu filho é um que explora muito bem a interpretação e o conjunto total da obra. E isso é magnífico e pode ter certeza que, apesar de poucos serem os que fazem, são esses poucos que fazem que se destacam. Como é o caso, teu atual campeão do Feste Milim, campeão do Fegachulo, campeão de tantos outros concursos que é o Micaela. Não sei se eu não respondi, mas é isso aí, tá? Mais uma do Augusto Silveira. Uma do Augusto... Léo, tu acha que mostrar a interpretação na entrada pode dar um olhar diferente na avaliador? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, tá? É isso que eu tava falando pra Valquia. Tu compor uma entrada bem estruturada, pensada e coerente com o teu passo de chula vai trazer uma percepção geral, global da tua apresentação de quem tem zelo, de quem tem cuidado, de quem tem respeito com o evento e com a chula. E cara, apesar de não ser objetivo a nota, e eu achar que talvez teria que ser, mas é muito difícil, como eu já falei na live de ontem de avaliação, é difícil porque tu não tem um número suficiente de avaliadores pra avaliar todos os critérios, ele com certeza de forma subjetiva vai ajudar na composição da tua nota de forma muito positiva. É aquilo que eu falava. São poucos os que cuidam desse contexto completo. Antigamente era muito menos a quantidade de pessoas, tá? Então era muito fácil tu ver alguém que simplesmente aguenta o passo já sapateando. E cara, não tô dizendo que só entrar pro passo tá ruim. Não, na verdade pode ser que seja o contexto que ele quer apresentar. Agora, tem que deixar claro que esse é o tipo de contexto que quer ser apresentado. Nesse estilo de chula, agora tu entrar por entrar no passo, cara, de certeza isso não vai contribuir com a tua nota. E os filiadores que fizerem isso, sem dúvida nenhuma, vão estar à frente, tá? Não tô falando que tem que descuidar do teu passo de chula. O teu passo de chula é tão importante quanto, principalmente naqueles outros dois quesitos juntos, tá? Que é a dificuldade de execução. E entra a interpretação e entra também a questão do... Eu sempre esqueço o contexto. É, interpretação... Primeiro que eu rio, mano, da palavra, tá falando agora. Mas vamos lá, interpretação. E criatividade, criatividade, mano. Eu babei na câmera. Vamos lá. Uma do Ederson Arvellos. Boa noite, Léo. Queria saber se é possível obter nota máxima em um passo. E se alguém já conseguiu. Sei, sem dúvidas é possível. No entanto, comigo, não é tão fácil. Se eu vou avaliar, é muito difícil eu dar uma nota máxima. E eu valorizo muito quando eu ganho uma nota máxima. Por quê? A minha concepção de ganhar um 10 em um passo, que é a nota máxima, quer dizer que eu estou sendo um julgador completo. Completo em quê? Completo nos quesitos e critérios que compõem a nota de pontos ganhos. Ou seja, criatividade, interpretação, execução e dificuldade. Então, eu tenho que ter essa composição muito bem amarrada naquele passo de chula para eu ganhar uma nota 10, na minha concepção. E por isso que, quando eu ganho nota 10, eu digo, pô, eu consegui transmitir aquilo que eu queria. E isso vai desde a tua introdução, que é aquele momento que está sapateando fora da lança, até o teu passo ser executado. Então, você conseguiu amarrar todos esses braços que compõem a nota de pontos ganhos e ganhar a nota 10. Agora, cara, eu vou te dizer, tem gente, às vezes, que não entende isso. Eu sei de alguns conhecidos, avaliadores mais próximos, não estou falando de estilo enarte, principalmente em eventos maiores, é mais difícil conseguir uma nota 10. Então, porque já se tem essa consciência de avaliação muito mais aflorada, mas eu vejo alguns dando nota 10 ao Léo, assim, para qualquer passo de chula. E eu vou te dizer, cara, eu valorizo muito um passo que mereça 10, tá? Mas eu estou 10 se ele merecer. Beleza? Galera, de toda forma, tudo que a gente está falando está relacionado à avaliação de chula, e isso era o assunto da live passada. O que a gente vai tratar hoje está relacionado, sim, a melhorar a tua nota de pontos ganhos, no entanto, cara, no entanto, vai estar relacionado principalmente a melhorar a apresentação como um todo e isso vai melhorar a pontuação de cada passo, seja nos pontos ganhos ou também seja nos pontos perdidos. Para começo de conversa, uma boa ordem de passos, ela vai ajudar com que a tua apresentação seja mais clara, ela seja mais confortável para ti que está dançando. E como eu digo mais confortável? Porque a tua ordem de apresentação, ela tem que também explorar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você pode oferecer de melhor para o espectador e para o jurado. Quando eu falo espectador e jurado, eu entendo a mesma pessoa, porque apesar do espectador não estar colocando nota, ele te avalia inconscientemente. E, cara, essa galera aí, essa opinião popular, ela é valorizada também por nós, juradores, naquilo que a gente chama de autoestima, tá? Então, cara, sim, a gente dança um pouco para o público também. A gente tem que ter o aval do público. E, geralmente, quando a gente tem o aval do público, a gente tem alguns gatilhos mentais sendo aplicados ali, como, por exemplo, da prova social, onde muita gente começa realmente a entender que a tua chula faz sentido, é uma prova social de que, cara, a tua chula é diferenciada, tá? Talvez seja por isso que a gente veja muito, por exemplo, em concursos, o Enarte, por exemplo, quantos... não sempre, tá? Mas, às vezes, quando tu vai ver, cara, os caras que tiveram maior quantidade de torcida na plateia lá, foram os caras que ganharam, tá? E isso eu não estou dizendo que influencia na nota do avaliador. Não, não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que esses caras são prova social. Esses caras, eles estão enxergando o que é de qualidade. E eles querem estar lá para ver o que é de qualidade, tá? Então, não é nada distante tu ver o campeão do ano estando cheio de torcida. Nem sempre é a torcida que foi lá torcer só para ele. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, é uma torcida que foi chegando e viu mais gente, e vai chegando e tudo isso te dá prova social de que tu é um cara realmente diferenciado. E a tua apresentação influencia muito nessa parada. Por quê? Porque é a tua apresentação que vai dizer se tu tá chocho, se tu tá cansado, se tu tá vivo, se tu tá leve, se tu tá fazendo aquilo que tu gosta ou não. Beleza? Então, sempre quando a gente vai começar a montar a ordem da apresentação, a gente tem que pensar em como a gente quer trazer esse contexto de apresentação para os olhos do público e para os olhos do jurado, tá? E aí, eu já posso começar com algumas sugestões. Para ti, que ainda não tem a tua ordem de passos montados. Primeira coisa, tá? Tenha os teus passos bem definidos. Quais são? Quais, dá o que eles vêm. E eu vou falar muito da minha particularidade e do que eu passo para os meus alunos. Volto a dizer, não é regra. Não tô cagando regra que eu tô te falando, uma experiência que eu tenho e que, velho, de verdade, essa aula eu não tenho nem no meu curso, nem no chula do zero. A galera do curso de chula do zero vai ter que vir aqui para assistir a aula ao vivo que eu tô passando para vocês, tá? Mas o primeiro passo, meu, tem que ser um passo de segurança. Um passo que vai te ajudar a tirar o nervosismo, que vai te dar a segurança de que você vai acertar que vai fazer a abertura. Pensa como se fosse a capa do teu livro. Muita gente fala, ah, eu não julgo o livro pela capa. Mas, filho, inconscientemente, é julgado. É julgado e tu não tem o que fazer, a não ser se adequar a essa parada. Então, o primeiro passo do chula, cara, em raríssimas exceções, tá? A não ser nas raríssimas exceções, você não pode fugir do quê? De um passo que te dê segurança, de que vai acertar, de que vai te ajudar a evitar que o nervosismo influencie na ordem de tu fazer o passo. E o que eu quero dizer? Que tu tem que fazer um passo fácil, simplesinho? Não. Eu tô te dizendo que você tem que fazer um passo que seja fácil para ti. Que você tenha segurança, que você tenha muito bem ensaiado todos os aspectos desse passo. Porque, obviamente, isso vai te ajudar a entrar, de fato, na apresentação. Cara, o nervosismo, a ansiedade, ela pega, ela consome o furador antes da apresentação. E é muito difícil fugir. Tem algumas técnicas? Tem. Isso aí eu deixo lá para o curso do Filho do Zero, que é muito mais aprofundado, muito mais avançado. Mas, efetivamente, o que vai te livrar dentro do nervosismo é o primeiro passo. É o momento que tu começa a sabatear. E aquele primeiro passo, se for um passo que você está inseguro, meu parceiro, a probabilidade de você errar, de você rachar nesse passo, é muito maior. Ah, Léo, mas eu vejo frequentemente, por exemplo, o pessoal não tendo uma ordem muito bem definida, começando com um passo qualquer. Tipo, um passo mais difícil. O cara vai lá e mete um passo de lenço por primeiro. O cara vai lá e mete um passo de dois giros por primeiro. Um passo de joelho por primeiro. Você me recomenda fazer isso? Não. De forma nenhuma eu que recomendo fazer isso. Por vários motivos, tá? O primeiro, se for um passo, uma variante muito bem saliente, provavelmente é um passo que você está esperando ganhar uma nota maior. É um passo que você está esperando que a tua nota cresça. Só que, galera, se você coloca esse passo por primeiro, muito provavelmente a tua nota não vai sair de um 10, tá? Mesmo que seja um passo muito bem executado. O avaliador, quando está com a caneta na mão, ele vai pensar, beleza, mas eu tenho que segurar as notas, porque eu não sei que passo vai vir depois. Se eu não desce para esse passo, sei lá, de joelho que ele fez, e o cara pega e me executa um passo muito mais difícil que o de joelho, eu vou ter que dar 10 também? E se o passo é um pouquinho mais difícil do que esse de joelho primeiro, eu vou ter que dar 10 também? E eu vou ter que dar 10 para o outro, e 10 para o outro, e aí, velho, tu vai parar assim. Meu Deus, eu comecei rateando. Então, o avaliador dificilmente vai começar botando uma nota 10 na tua planilha. Não estou dizendo que não acontece, pode acontecer. Principalmente se o avaliador já conhece a tua sequência de passos, por vários motivos, por já ter te assistido no YouTube, por já ter te avaliado em outros eventos. Só que assim, mano, o que que rola? O teu primeiro passo é um passo balizador. A partir daquela nota, vem todo o restante da nota. É quase comparativo essa parada. Por quê? Porque a forma de avaliação hoje é muito subjetiva. A gente não usa somente critérios objetivos para dar a nota. Então, naturalmente, ele tem que ter uma baliza ali, algo que ele vai usar como referência. E a partir daquela nota, ele vai subir ou descer. Então, você fez o primeiro passo. Conforme os demais passos, ele pode ser maior a nota ou menor. E é essa a parada. Eu preciso, então, botar o passo mais fácil do início? Não, não, não. Não tem que botar o passo mais fácil. Tem que botar o passo mais seguro. O passo que você estiver mais seguro, que você executar mais tempo, que você tem certeza que mesmo se você estiver se cagando, você vai conseguir executar tranquilamente. E não necessariamente isso é mais fácil. Então, o que que eu quero dizer, cara? Por que que a galera bota esses passos mais complexos por primeiro? Geralmente, é por receio de tomar desconto de variante. Variante, eu já conversei várias vezes com vocês, é algo que varia do passo. É algo que seja, pô, cintilante no meio do passo. Tenha muito destaque. E, em geral, hoje, com o advento da internet, está muito comum de tu ver os estudadores indo para a internet, olhando algo legal que tu faz, pegando e repetindo. E isso, cara, já existia, mas com menos frequência, só que hoje, com a internet, está praticamente impossível de tu ter a variante só tua, que só tu executa. Se eu executar amanhã no rodeio, provavelmente alguém pode ver, achar legal, e no outro dia está executando também. Então, tem muito essa questão de queimação. Tem um desconto que fala executar variante igual a executada por si ou igual a executada pelo oponente. Isso é um desconto de até um ponto e meio. Então, se você, por exemplo, entrou e fez um passo de um giro e meio, e o oponente for lá e fazer um passo de um giro e meio, caindo da mesma forma, saindo da mesma forma do chão, ele vai tomar desconto de variante, porque ele executou uma variante igual a do oponente, igual a tua, né? E aí, muita gente coloca os passos difíceis para evitar que ocorra a variante. E o professor do time é assim, mano, eu vou botar outro passo, ou vou botar outra variante no lugar se o cara fazer uma variante igual a mim. Por quê? Porque, meu, eu prefiro, então, não deixar o meu passo mais difícil lá no começo, só porque eu vou tomar desconto de variante, e ganhar a nota inteira lá no meio, do que eu pegar e ganhar uma nota com um ponto a menos do que ela merece, ou meio ponto menos do que ele merece, de fato, para simplesmente não ter a variante comigo. Isso, isso está em raras exceções. Pode ser que tenha eventos que eu tenha que mudar. No evento do Enarte 2017, por exemplo, tem um movimento que eu nunca tinha visto ninguém fazer, eu, em princípio, eu tenho na minha cabeça que eu perco o quê? Que é uma caminhadinha de taco para frente, eu faço taco, taco, taco. Eu comecei fazendo isso, depois eu trouxe caminhando para trás. Mas, ok, eu não lembro de quem possa ter executado antes. No entanto, o meu adversário, no final do Enarte 2017, começou a executar a mesma coisa que eu, e eu sabia disso. E o passo era um passo que eu tinha segurança em fazer. Então, não teria por que eu não colocar ele por primeiro, evitando que eu tomasse desconto de variante de algo que eu mesmo construí. Entendeu? E aí, eu coloquei ele por primeiro. Não era o que tradicionalmente eu fazia por primeiro, no entanto, fez sentido. E aí, em vez de eu tomar o desconto de variante, ele teve que se adaptar depois ao fazer a argumentação. Então, isso é muito comum que acontecer, tá? O filiador sair com um passo de lenço para evitar que alguém desconte o lenço. Então, essa é a história do primeiro passo. Qual o primeiro passo? Um passo de segurança. É isso. Perguntas? Sobre o tema da aula, não. Mas tem perguntas. Tá. Então, vamos seguir com o tema da aula. Aí, depois a gente... Depois a gente lê as perguntas. Fechou? Legal. Vamos lá. Seguindo. E aí, qual o passo que eu preciso detalhar? Nesse primeiro passo, se eu puder te recomendar uma coisa, é não bota um passo lento, tá? Mesmo que seja um passo de segurança, evita colocar um passo lento. Por quê? Porque passos lentos não são passos que agradam todos os avaliadores. Não são todos os avaliadores que gostam mesmo e sentem um tesão por assistir um passo lento, tá? Então, e também o público. Então, vai ter gente... Até porque a dança da chula é uma avaliere. Então, a avaliere, ela é tocada mais rapidinha. E quando você bota um passo bem lentinho, você quase está descaracterizando, inclusive, o estilo da música. E não é um problema para quem executa passo lento. Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu só não sugiro que o teu primeiro passo seja um passo lento. Porque você já começa morno. Você já começa tristonho, cansado. Entende? Então, evita de colocar um passo lento por primeiro. É regra? Não. É uma sugestão minha. Foi lá. Depois, segundo passo e a ordem sequente. O que você tem que observar agora, meu, é liberado. Particularmente eu, adoro colocar para o segundo passo um passo efetivamente que venha para subir na nota. Como assim um passo para subir na nota? Um passo realmente forte. Um passo que, cara, saia do comum. Um passo que o avaliador vai dizer... Meu Deus! Porque se ele não considerou que tu vinha muito bem no primeiro passo, o segundo passo tem que ser a tua contra capa. Tem que ser aquela primeira página que o cara lê do livro. Que é o post que o cara vê assim... Meu Deus, velho! O que é isso? Porque aquele passo, ele vai com certeza... Se ele for muito bom, se é um passo realmente de ouro, ele é um passo que vai te ajudar a recuperar aquela nota que daqui a pouco tu não ganhou no primeiro passo para todo o restante da tua apresentação. Desde que, claro, a tua apresentação não for realmente bem consolidada. Mas eu sugiro aqui por mais um motivo, tá? Que é o quê? A gente está ainda descansado. A gente está com energia no corpo. Entende? Então, velho, se você está com energia ainda, muita energia, né? Porque é recém o segundo passo, provavelmente tu vai conseguir tirar de letra o maior que seja a dificuldade. Então, o meu segundo passo, quando eu coloco, é um passo muito difícil. É um passo que realmente eu estou ali me esforçando para fazer um passo valendo a nota 10. E é isso que eu tenho na minha concepção. Tá? Agora, na sequência de passos, o que eu tenho que cuidar? Cuidar para ter diversidade na tua apresentação. Cuidar para que você não... Sempre esteja intercalando entre coisas que seriam muito parecidas. Por exemplo, evita a todo custo colocar dois passos de joelho, um seguido do outro. Ou, pior ainda, três passos de joelho. E se tu for montar a tua apresentação, e tua apresentação, por exemplo, de cinco passos, jamais coloca quatro passos de joelho. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque tem um critério muito claro lá de pontos grandes que se chama criatividade. E um critério muito bem especificado lá de pontos perdidos que se chama executar variante igual à sua ou do oponente. O joelho, apesar de nem todo joelho ser igual, o joelho por si só, ele mostra que você sabe executar a dignidade. No entanto, quando executado muitas vezes seguidas, mostra que você não tem diversidade na tua apresentação. Ou seja, não está sendo criativo. Com o passar do tempo, meu, tu vai fazer um passo legal, dois passos, o cara já vai olhar bem estranho. Chegou no terceiro passo, o cara vai falar, o que é isso? Três passos de joelho, cadê a gente? No quarto passo, o cara já vai, em vez de valorizar o teu passo, vai diminuir porque teve o joelho, mesmo que seja uma super variante. É correto fazer isso? Talvez. Tem um critério de criatividade que bota joelho em todos, tá? É claro, nem todo joelho é a mesma coisa. No entanto, cara, tenta criar uma apresentação diversa, quando tu vai ter passo de pé, passo de joelho, passo bem sapateado, passo um pouquinho mais lento, passo muito rápido. Então, quando você começa a ter essa diversidade, você começa a ter uma apresentação que enche os olhos da galera, que o cara não sabe o que esperar posteriormente, e o cara querer assistir, cria uma certa ansiedade. O que ele vai fazer agora? E é isso que você tem que criar de sentimento quando você monta a tua ordem de passo. Então, a tua ordem de passo não é só uma ordem para executar, mas sim ela deve ser estratégica, para que a tua apresentação seja necessária de ser vista, que as pessoas sintam necessidade de te assistir, para saber o que tu vai apresentar. E aí, cara, tu vai ter, buscar essa diversidade no decorrer de toda a tua apresentação. Crianças, tá? Pré, menino e menino. Meu, se tem três passos para te hesitar, eu já vi, velho, muito rodeio, que eu avaliei, os três passos ser de joelho, porque o professor, geralmente a criança sempre tem um mentor, e é uma coisa que eu falo, tem um mentor, mas geralmente a criança tem um mentor. E o mentor pega e coloca a criança a fazer dos três passos que a criança tem que fazer, três passos de joelho. Meu, nós, enquanto professores, somos responsáveis pela saúde também dos nossos alunos. E se nós colocamos uma criança a executar três passos de joelho, num total de três, pode ter certeza que tua avaliação não vai ser positiva, mano. Por quê? Primeiro, as crianças, elas estão em um momento de desenvolvimento de musculatura e também de cartilagens. No joelho, a gente tem uma cartilagem muito importante, que serve como amortecedor. O problema é que essas cartilagens, isso, um pouquinho mais cientificamente falando, bem nerd, elas não têm vasos sanguíneos ali no meio, então elas não se restauram. No momento que você acaba com as cartilagens ali, ou não deixa se formar, elas não voltam a existir. E adivinha só qual é a possível causa de tanto problema com o joelho do estudiador? É uma formação cartilaginosa dos joelhos dos estudiadores. Então, você que é professor de chula, que tenha pensado, sinta-se responsável pela saúde deles. Se por um acaso, tu está inventando de botar três passos de joelho, num total de três passos, que o Premier League faz numa apresentação, meu parceiro, saiba que tu está lascando com o futuro da chula dele. Ou o futuro como um todo, cara. Porque essa parte é o amortecimento do joelho. E aí tu está quebrando só para ganhar mais notas naquele rodeio e tentar ganhar um rodeio. Porque assim, nem todos os avaliadores estão realmente estudados e preparados para botar uma avaliação em prática. Então, ele vê um passo difícil, meu dedo de joelho, e um outro de joelho, pode ser que o avaliador fale assim, e aí ele vai lá e compõe uma nota melhor. Melhor não, um pouco mais alta do que tu ganharia se tu fizer a sua posse de pé. Mas aí eu te desafio, cara, tu como professor, a fazer passos tão bons quantos de joelhos de pé. E é isso que a chula pede, sapateio, cara. Entendeu? Então, para de ficar pensando que só joelho, só joelho, só joelho da nota. Talvez ele possa ajudar a agregar. No entanto, ele não pode ser o salvador da apresentação do teu aluno. Se não, tu não é um meu professor. Pode ter certeza, não é um meu professor. Então, é um cara que está só buscando nota a partir das coisas que estão acontecendo ali. Isso não é, seu bom professor. Me desculpa. Beleza? Tem alguma pergunta até agora? Pode ser fora também? Pode ser? Pode ser. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui no YouTube primeiro. O A.Augustos. Olá, sou de São Paulo e sempre estou no RS. Opa! Gostaria de saber onde eu posso assistir um show teu. Parabéns pelo belo trabalho. Ah, cara, obrigado, hein? Tamo junto, junto demais. Cara, os nossos shows variam muito, tá? Os shows que eu faço hoje, show, show de apresentação, de espetáculo, são junto com o Triu Pacito, que é o nosso grupo de sapateado. É um grupo que já está seis anos no mercado. A gente faz shows em diversas cidades, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. Participamos de todos os programas de televisão possíveis, tanto em rede estadual quanto em rede nacional. Somos muito felizes pelo carinho que todo mundo tem para conosco. A gente tem dois shows agora agendados para os próximos meses, só que é um pouquinho longe da região da capital, tá? Fica lá na região em 3 de maio, um e o outro, se não me falha a memória, em Restinga Seca. Então, tu pode até acompanhar a gente lá no nosso Instagram, arroba triu pacito. Não precisa saber agora, fica agora no like, porque lá a gente, em geral, vai postando todos os shows e apresentações que a gente tem, tá? Mas se quiser fechar um show da gente em São Paulo, pode ter certeza que a gente por lá vai estar, fechou? Em São Paulo, geralmente, a gente vai só para programas de TV, lá não contratam em geral a gente para fazer show. Agora, para a nossa da Catarina direto. Fala. O Bruno Gonçalves. Fala, Bruno! Opa! Opa! O Augusto C. Francisquete. Fala, Augusto C. Francisquete. Não me entendi. Fica a mesma coisa com o de lenço, acho que da questão de repetição. De repetição? Três lenços, três passos de lenço. Ah, sim, com certeza. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Acho que, não sei se foi o que perguntou ontem, mas sim, cara. Por quê? Porque tu tá deixando a tua criatividade de lado, entendeu? Tu pode ter milhões de possibilidades de executar um passo diferente e tu tá se baseando sempre na mesma variante para executar um, dois, três, quatro, cinco, seis passos. Mesma coisa se eu tirasse a espora e fizesse dois passos batendo a espora, né? Que agora o Paulinho fez a primeira vez, uma grande variante criada pelo Jorge Soares. e aí, todo mundo agora, quer dizer, eu vi um outro filiador fazendo também, então, se eu fizer três passos batendo na espora assim, onde é que tá a criatividade? Entendeu? Se eu fizer três passos de giro também, onde é que tá a criatividade? Eu já fiz dois, várias vezes, no mesmo concurso, né? Então, eu comecei a entender que, pô, a minha criatividade poderia ser explorada de outra forma também. Beleza? O Daniel Mortari, acordeonista. Mandou um oi e avisou que tá acompanhando. Fala, Dani. Que bom, cara. Seja bem-vindo. O Dani é campeão da bacaria, sabia? Campeão do rodeio de conversa da bacaria na meta tecla, né? Na ponta? Magual, hein? Que moral. O... Então, o que é meu? Cacá Deon. Cacá? Fala, Dani. Léo, participei em meu primeiro rodeio de chula em dezembro. Estou muito nervoso e com medo, mas não pense em desistir. O que você recomenda pra isso melhorar? Cara, participa de mais uma vez. Primeiro, ensaia muito, tá? Se tu tiver muito bem ensaiado tudo o que tu tem que fazer, isso já vai tirar o medo de errar, o medo de esquecer, o medo de não saber o que fazer na hora. Se você tá ensaiando bem, você provavelmente vai tirar grande parte dessa ansiedade. Agora, além das técnicas que você tem pré-apresentação, você tem que participar de rodeio. Tem que participar de concurso. Quanto mais concurso você participe, você vai ver que cada vez mais não é um monstro de sete vezes que todo mundo acha. Agora, uma coisa que eu vou te dizer, tu nunca vai acabar com todo o nervosismo. Meu, a ansiedade e o nervosismo faz parte da apresentação e é o que deixa muito gostoso toda essa parada. Inclusive, o Zem Bolt fala, acho que no livro dele, ele fala toda vez antes da corrida. O cara é o mais rápido do mundo, inquestionável. O cara bateu todos os recordes mundiais possíveis, olímpicos, e o que quer que seja? O cara sempre fica nervoso antes de uma corrida, mesmo que seja uma corrida que não seja tão importante, mas ele fica nervoso. Então, mano, quem somos nós, menos mortais na fila do pão para não ficar nervosos? O Dudy K. João, boa noite, meu galo. Estou começando agora na chula e tem alguns passos bem simples. Será que eu tento participar de algum rodeio? Nem que seja para perder o medo? Claro que sim, João. Claro que sim. O importante, cara, é ter a quantidade de passos necessários para participar do rodeio. Participou do rodeio, meu galo? Isso vai te trazer um entendecimento pessoal fora do sério. Tu vai, primeiro, ter feedback, dos avaliadores. Então, tu vai saber o que tu está executando, onde tu está errando, como tu está errando. Tu vai começar a pegar cancha. O que é cancha? É experiência, é habilidade, é ficar calejado de eventos e, naturalmente, isso vai te trazer muitos pontos positivos. Para te saber onde melhorar, como melhorar, tu vai saber, por exemplo, qual passo tu se sente mais confortável fazendo no rodeio, qual passo tu tem mais dificuldade, entendeu? Então, tudo isso vale a pena. Então, se eu puder te dizer, participa sim de rodeio. Vai lá, vota cada tapa. Quanto mais você participar, melhor tu vai ficar. O Gabriel perguntou, Léo, qual é teu passo mais difícil? Cara, eu tenho uns quatro passos que eu tenho o mesmo nível de dificuldade, que são absurdamente valendo mil, assim, em termos de dificuldade. então eu não posso ter falado um. Por isso, não tenho como eu dizer. Mas, capaz, olha só, hoje, cara, sem dúvidas em uma, são os passos que mais me exigem, tá? Que é, por exemplo, o passo de lenço. O passo de lenço, assim, é o passo que eu, naturalmente, tenho que ensaiar demais ele para estar acertando. O passo de dois giros, que apesar de eu fazer os dois giros há muito tempo, é um passo que me consome muita energia, que é um passo bem sapateado, é um passo que tem bastante expressão gestual, expressão facial no decorrer do passo. E o dois giros por si só, apesar dos pesares, é um movimento muito difícil de execução. O passo de joelho, o joelho ao cubo, que é um passo que, nossa, cara, é um passo absolutamente difícil de fazer. Eu tenho, nossa, um dos passos mais complexos que eu tenho, tá? É o meu bico blade. Qual que é o bico blade? Aquela variante, eu tenho que mostrar tudo, essa variante, mano do céu, é o meu passo mais complexo no sentido de explorar a lança de sapateiro. Eu tenho o meu passo, pô, um passo que eu não tenho nem bom lidar. Então, o último passo que eu executei na vacaria a primeira vez, que é aquele que eu faço assim, esse é o passo que eu mais canso, então tem a sua dificuldade alicerçada no cansaço. Então, cada passo tem a sua dificuldade particular, entende? Então, não tem como te dizer um passo só. Todos os passos que eu construo, eu construo para ser o melhor, o melhor executado por mim e o melhor executado ou já executado por qualquer pessoa, entendeu? Então, por isso que eu não costumo te dizer que eu tenho um passo mais forte, mais fraco, eu estou sempre tentando melhorar esses passos sempre, 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 sempre. Mais alguma? O Gabriel B. Silva. Opa, pode me explicar sobre o Chula Meu Galo? Chula Meu Galo? O que é o Chula Meu Galo? Vou tentar te explicar. Cara, olha só, rapidão, o Chula Meu Galo é um projeto que surge quando eu e a Bibi, que está lendo as mensagens aí pra ti, decidimos ir morar para a Espanha lá há dois anos atrás, em 2022, finalzinho em 2022. E a gente, cara, tinha muitos alunos, muitos alunos mesmo. E para a gente não deixar essa galera triste, sem aula, para não deixar essa galera sem a minha presença, eu comecei a criar esse projeto pra justamente poder ajudar os meus alunos de forma online, poder fortalecer essa pegada, mesmo que a gente tivesse a distância. E aí, o que acontece? Acontece que o negócio funciona muito bem e a gente começa a ampliar essa ideia de produzir conteúdo online, trazer conteúdo de valor para mais e mais pessoas. E um conteúdo que de verdade faça a diferença e um conteúdo que efetivamente vai ajudar as pessoas a sair do zero a conquistar o seu primeiro troféu. Tá? Isso é do Mestre Chula. Agora, o projeto Chula Meu Galo surge justamente adicerçado nessa campanha que o Mestre Chula tem de estar no digital. O Chula Meu Galo surge na parceria junto com o Felipe, Felipe Reis, que é um grande irmão meu, aluno do Mestre Chula também, aluno do Chula do Zero, bicampeão, tetracampeão paulista de Chula, onde a gente cria uma marca chamada Chula Meu Galo que todo mundo já utiliza, só que não sabe quem que é. E aí essa marca a gente registra no INPI, que é o Instituto Nacional Não Sei O Que, Não Sei O Que, Não Sei O Que. E hoje a gente tem essa marca registrada e logo a gente vai começar a produzir os nossos produtos para também colocar a Chula na cabeça de muito, muito, mais pessoas. Beleza? É isso aí. Oi. Oi. Eu, Valdecir Parizotto, de Seara, Santa Catarina, sou vice-presidente do CTG Seara. Vai, meu irmão. E Pampa. Eu adoro assistir o show de vocês. Cara, que espetáculo saber disso, hein? Muito obrigado. Olha, sem palavras. Tem outra. Léo, se colocar muitos passos de joelho pode prejudicar. Sim. Também pode prejudicar se não tiver nenhum passo de joelho? Não, isso não prejudica. Pode ter certeza que não prejudica. Se você souber trabalhar muito bem a tua criatividade, explorar as dificuldades de outras formas, cara, tranquilamente tu pode ter uma orientação muito bela sem nenhum passo de joelho. Agora, se eu for ter de falar, é fácil fazer isso acontecer? Não, não é fácil. É muito mais fácil tu tacar um joelho lá no meio do passo para tornar ele difícil do que tu explorar a tua própria criatividade para fazer um passo diferenciado somente com o sapateiro, ou com outras movimentações de variante ali. no entanto, o joelho ele vai te ajudar sendo de difícil execução, sim, aumentando o risco, mas ele vai te ajudar a ter um passo que quase com certeza vai ser muito mais fácil de ter dificuldade do que um passo que é totalmente feito de pé. Por isso que a gente precisa explorar muito, 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 a nossa criatividade para ter passos realmente variados. Então, se eu puder te recomendar, meu, bota um passinho de joelho, bota, tá? Pelo menos um. É a minha recomendação. Bada. Mais uma do Augusto Silveira. Léo, qual passo tu demorou mais para colocar no ritmo e quanto tu demorou para descobrir as melhores variantes para o teu corpo? Bom, Augusto, o passo que eu mais demorei para colocar no ritmo, cara, foram os passos que eu não uso mais. Porque até hoje eu não consigo botar no ritmo. Mas é aquele passo que tu até perguntou o que eu vou fazer, né? Que é o meu passo de lencinho e chapéu. Eu vou botar o passo aqui no lencinho. Geralmente são passos mais lentos, tá? Que eu tenho mais dificuldade de fazer porque eu tenho uma dificuldade interna comigo mesmo em conseguir fazer as coisas no ritmo. Isso sempre foi meu. E eu entendi que, caras, quando eu faço passos muito lentos, além de eu não gostar muito, de eu não me sentir bem fazendo, eu vou fazer em geral uma história do ritmo. Agora, para descobrir o que realmente faz sentido para o meu corpo, para as coisas que eu faço, eu demorei pelo menos, cara, uns 10 anos. E até hoje eu estou aprendendo o que realmente faz sentido para o meu corpo e o que não faz. Isso são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, tá? a gente não tem como dizer, agora eu sei tudo que faz sentido para o meu corpo. Não, eu não sei, tem muita coisa ainda que eu acho que eu não consigo fazer, mas se eu conseguir, se eu explorar, ensaiar, eu vou aprender, mas nem sempre vai ficar legal. Então, eu levo muita coisa para os rodeios, principalmente os menores hitos, boto para testar, vejo que não dá, vejo que a nota não sai muito legal, vejo que não aparece, não parece ser aquilo que eu queria fazer, parecer ser. Então, é isso que eu falo, quando a gente tem um mentor, quando a gente tem alguém para nos sugerir coisas, às vezes, facilita muito esse processo, porque são pessoas que já passaram por essas experiências e que vão dizer, cara, daqui a pouco não seja legal você fazer isso, do que você está só ali, Deus dará, e tentar ver, aprender isso só indo para o rodeio. Então, você vai para o rodeio para testar as coisas e depois lá no rodeio você vê a nota que não ficou legal. Mas por que não ficou legal? Ah, não conseguiu passar a mensagem que tu pediu. Então, tu vai aprendendo o rodeio e o rodeio. Tem mais duas aqui. Então, vamos mais essas duas e eu vou seguir. Do Costa Matheus. Fala, Matheus. Olha o Lula do Chula. Buenas, Léo, tem uma dúvida. Claro que não. Se tu indica que um passo de Chula de 12 compassos tenha pelo menos duas variantes, os passos de Chula de 16 compassos teriam que ter três variantes? Não necessariamente, mas se tu conseguir colocar três, sendo uma variante principal e duas subvariantes, melhor. Porque tu tem mais tempo de passo. Então, tu tem mais espaço para aplicar essas variantes ao mesmo tempo que, por exemplo, você não está saturando ele. Baita percepção. E é isso que eu quero dizer quando eu deixo espaço para vocês pensarem. Sim, faz todo sentido. Tu botar duas subvariantes com mais uma variante com um passo de 16 compassos, cara, de forma nenhuma, eu penso, a não ser que seja muito claro que tu está forçando muito uma subvariante, de nenhuma forma eu penso que vai saturar. A minha grande preocupação em botar mais de duas variantes com um passo de 12 é que fique saturado, é muita informação, muita dificuldade. Mas tem um exemplo, por exemplo, um passo que eu botei com o Bernardo, Bernardo Silveira Pereira, campeão da vacaria juvenil, aí, da nossa turma, que ele aplica o passo de 16 compassos de joelho, está aí no meu perfil do Instagram, e o passo tem umas três variantes, pelo menos, três variantes fortes, Então, pode ser, pode aplicar, sem problema nenhum. Show? Olha só, tem uma pergunta da avó, do Augusto Francisquete. Claro. Gostaria de saber como distinguir o que é variante e compassos. Estou tentando aprender, pois o Guto ama chulear. Ui, avó, que legal. Avó, primeira coisa, obrigado por estar presente. Nossa, que prazer ter ela aqui. Segunda coisa, tá? O Guto tem o sobrenome, provavelmente tratou o sobrenome também, de campeão, campeão da vacaria, Francisquete, Leonardo Francisquete, foi campeão do Rodeio Internacional da vacaria, um grande filiador, um cara admirável, grande amigo meu também lá em Caxias do Sul. E assim, olha só, tem muita coisa que a gente tem para aprender, e eu te convido realmente para participar dessa vida aí do Augusto enquanto filiador, porque a importância da presença da família, dos pais, dos avós, dos amigos, no crescimento do julgador é inexplicável, é assim, fundamental. Basicamente, o passo de chula, ele tem a composição sapatada, que é feita durante a lance, mas tem alguns movimentos que se destacam, movimentos, em geral, de difícil execução, mas não necessariamente que tenha que ser de difícil execução, são movimentos que variam dos demais, ou seja, pode ser um sapateado muito difícil, há um exemplo de um sapateado, por exemplo, um sapateado, para a gente pegar o meu pé? Ah, peraí. Você não sabe? Vou só mostrar aqui, rapidinho. Tem um exemplo, por exemplo, eu estou fazendo um sapateio. Isso aqui é um sapateio, samba, básico, tranquilo. Isso aqui, é um sapateio básico também. No entanto, se eu fizer uma composição, por exemplo, assim, opa, eu fiz uma variante sapateada, ou seja, eu coloquei uma certa dificuldade e algo que seja diferente, como, por exemplo, aqui, então, eu tenho aqui uma variante, uma coisa que varia no meio do meu passo. O mesmo acontece se eu for fazer dois giros no ar, se eu for fazer um movimento de joelho, se eu for fazer uma passada de lenço, tudo isso são variantes. Se eu for fazer uma movimentação de braço durante um compasso, são coisas que variam. Então, isso são variantes. E eu posso também lembrar que variante é aquilo que vai dar nome para o meu passo. Ou seja, se eu tenho um passo que eu dou dois giros no ar, provavelmente, o nome do meu passo vai ser o passo de dois giros. Se eu faço um passo que eu caio três vezes de joelho, só com o joelho no chão, tá. Esquece essa perda, a perda está no ar, eu posso chamar esse passo de joelho ao cubo, que é o caso do passo que eu tenho. Então, eu tenho um passo que eu faço joelho, levanto de bico e caio com o joelho encabalado. O nome desse passo é joelho e o bico. Assim, eu acho que fica mais fácil da gente entender de forma mais lúdica o que é uma variante, tá. Crianças precisam ter variantes? Precisam. Podem ter. Mas não necessariamente variantes de difícil execução, é isso que eu estou falando. Principalmente evitar joelhos, tá. Então, isso é muito importante. Espero que tenha entendido. De qualquer outra pergunta, que não era... Ah, o que é compasso? O compasso. eu vou ter que te convidar para assistir a aula de Música da Chula, que lá eu conto tudinho, tá? Tá no meu canal do YouTube, tá lá, liberado até o sábado ou o domingo, vai estar liberado sobre Música da Chula. Mas não se preocupa. Fica com a gente aqui, a gente vai ter um aula em Chula sem complicação também, é um baita evento, que a gente vai estar aprendendo ainda mais sobre esses conceitos em Música de Chula, Variante, coisas do tipo, tá bom? Vamos lá. Dando sequência, que horas são? 753. 753, legal, a gente já entendeu então, o que nós temos que evitar? Vamos lá, tentar refletir o que a gente viu até agora. Primeiro passo, um passo de segurança, recomendação minha, evita passo lento. Outro detalhe, não precisa botar o teu passo mais difícil, aquele passo que tu acha que vai valer 10 ou que vale 10 da tua concepção. Por quê? Porque o primeiro passo é batizador para a nova. Se você colocar um passo muito forte no início, a tua baliza, provavelmente vai ser mais baixa para os demais passos. Por quê? Porque se o espaço é muito forte, destoante dos demais, se tu for lá e tirar uma nota 9 e 25, por exemplo, porque ele é muito forte, mas o grado não quis te dar um 10 de primeira para evitar que te dar 10 de depois, ele basicamente vai fazer com que os teus passos que sejam mais fracos estejam mais abaixo. Mais abaixo. Por exemplo, nesse rodeio que a gente participou como avaliador no domingo, agora lá no rodeio de Nova Passano, um dos avaliadores que estava do meu lado, não foi o meu caso, ele olhou para o passo que o menino foi fazer na adulta, ele fez um passo de lenço, um passo absurdo, muito bom o passo, muito bom mesmo. E o garoto falou assim, meu, esse passo vale 10, mas que pena que ele fez por primeiro. E aí ele deu quanto? 9,8. Porque o passo era um absurdo de novo. Mas adivinha só, no restante da apresentação, nem o passo o guri ganhou 10. Em nenhum passo. Por quê? Porque o passo que o guri achou mais forte, que o avaliador achou mais forte era o de lenço. E os outros passos, todos eles vieram um pouquinho abaixo na concepção do avaliador do passo de lenço. Então, dificilmente ele conseguiu ganhar uma nota maior que 9,8. Agora, imagina se o avaliador tivesse dado 9,25 naquele passo. Lembra aqui a subjetiva avaliação? Então, como é que tu vai buscar um passo muito forte de 9,25? E aí todas as notas vão ser baixas. Mano, é difícil isso. Então, busca um passo de segurança, um passo que não seja o teu melhor, nunca, nunca botar o teu melhor, a não ser que você tenha grande convicção de que, por exemplo, alguém vai fazer aquela variante do teu melhor passo e se tu não fizer agora, alguém vai fazer tomar um desconto. Sequência, sempre tenta intercalar. Por exemplo, se tu fez um passo rápido, não bota um outro passo rápido em seguida, bota um passo médio, bota um passo lento, entendeu? se você botar agora um, dois, três passos rápidos, mano, você vai saturar a informação, vai dizer assim, meu Deus, o cara não é diverso, o cara não tem criatividade, sabe fazer passo rápido. Não que seja um problema, também não que seja um problema botar três passos lentos, ou quatro, ou cinco, ou só que tem passos versos. Mas, você pode melhorar a tua apresentação se tu ser diverso, variar, tá, essa composição. Botei um passo de dezesseis compassos para o primeiro. O outro, evita botar dezesseis, bota um de doze, bota um de oito, depois bota um de doze, tá, depois bota um de dezesseis e nove. Aí, tu bota um passo de oito compassos, entendeu? Faz essa variação, cara, não deixa o cara esperar o que ele vai ver. Tipo, ah, eu não posso, quando eu estou assistindo a chuva, eu tenho que sentir aquela emoção de, meu Deus, eu quero assistir mais para saber o que ele vai fazer daqui a pouco. E não aquele, ele já fez três, passos dentro de dezesseis. É claro que o próximo passo vai ser de dezesseis. Tinha alguns meninos que faziam esse movimento lá no rodeio. Esse fazia, é, 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 e, 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 velho, isso começou a ser apresentado em todos os passos. E, adivinha só, quando eu ia assistir o que eles iam fazendo o passo, eu ia ter, ó, lá vem a pontinha de novo. Além de eles tomarem desconto de variante, eles estavam perdendo notas de pontos grandes. Outra sugestão, tá, galera, é, se você tem movimentações muito parecidas, e que você, por mais que não sejam iguais, tá, variante, ela só é descontada, aí, no princípio, se for da, igual, a que já foi executada por você, ou pelo oponente. Então, uma forma de você, daqui a pouco, tentar esconder variantes que sejam parecidas, porque, por exemplo, eu posso fazer uma conversa assim, assim, ó, por exemplo, ontem, até no rodeio teve, um menino que fez assim, o menino vai mostrar o que eu estou vendo, e o outro menino fez assim, ó, cara, não são iguais, no entanto, são parecidas. E aí, como que eu vou fazer se eu faço essas duas? Primeira coisa, evita de fazer. Se tu não conseguir evitar de fazer, filho, tenta, a todo custo, colocar em duas extremidades da tua apresentação, um passo lá no início e outro passo mais para o final. Para quê? Para tentar ocultar esse grau de semelhança. E seja isso, se um oponente fizer essa variante, tipo, lá no segundo passo, se eu tiver algo parecido, coloca lá para o último, coloca em penúltimo, entendeu? Mas evita de fazer na sequência, porque isso vai te dar um desconto certo e além de tudo, diminuir a tua nota da criatividade. Tá? E para o último passo? Já compôs, então? Nosso último passo, eu particularmente te digo, bota um passo difícil. Por quê? Eu não tenho mais energia? Não interessa. Mostra que mesmo sem energia, tu consegue fazer um passo diferenciado, invato. Tu termina a tua apresentação no auge. Por isso que, em geral, meu último passo sempre é o passo de lenço. Eu boto para quebrar no passo de lenço. E a galera diz, meu Deus, o cara botou por último o passo de lenço, eu não tenho mais fôlego assistindo ele, imagina ele. Meu, meu décimo passo, eu mostro com o passo de lenço que eu estou vibrando. Que mesmo independente do que for acontecer, eu vou acertar. E é essa a minha sugestão. Se tu não está preparado fisicamente, te prepara fisicamente para conseguir fazer todos os passos com a mesma energia. agora, se tu efetivamente acha que não consegue, bota um outro passo, tá? Mas não bota um passo mortão por último. Por quê? O passo mortão vai diminuir a tua nota muito, vai fazer despencar. Se o cara viu que tu fez um passo só para encher linguiça, o jurado, com certeza, vai ter que tirar muita nota. E isso eu já vi acontecer com os juradores, ser nomados, premiados no Enarte. e dançar sempre final um passo só para a segurança porque acha que já passou e faz um passo que encher linguiça e aí não passa para o final. É louco, mano. Mas acontece. Último minuto no Instagram. Tá no Instagram. Pessoal do Instagram, desculpa, não posso ficar mais com vocês. Tem perguntas ali, mas... Tá. Fala as perguntas e eu vou responder. Rapidinho, rapidinho. Oi, Léo. Sou o Leozinho. Vi você no Roderio de Nova Passano. Que passos você indica para a Pré Mirim? Vai no YouTube. Pessoal, o link do YouTube está ali nos stories. Vão para lá que no YouTube tem mais tempo de live. O Alain Boeira. Buenas, Léo. Poderia explicar o tempo de início e o tempo de fim de cada compasso? Posso sim. Vai lá no YouTube, irmão. O Augusto. Léo, o que te indica um passo difícil, nota 9, mais sujo, ou um passo fácil, nota 7, mais limpo? Essa é fácil. vai no passo fácil, nota 7 e explora a criatividade e interpretação. Isso com certeza vai levar mais nota nota para alinhar até 9 com o teu passo 7. É isso que tem aqui no Insta. É isso que tem no Insta? 5 segundos. Tá bom. Tchau, pessoal no Insta. Um abraço para o Gaeteiro e Fulamil Galo. Marca boa. Galera do YouTube. Então, se vocês puderem escutar o que perguntaram ali. Vou voltar a explorar um pouquinho mais esse conceito. Prefiro um passo fácil, nota 7, ou um passo difícil, limpo, nota 7, mais limpinho, ou um passo difícil, desertado, mas todo sujo, nota 9. Isso tem um monte de dependes no meio. No entanto, cara, de forma simples, tá? Pense que um passo vale 7. Por quê? Porque ele é fácil? Ok. Mas se consegue explorar outros conceitos que não estão atrelados somente à dificuldade para aumentar a tonalada do passo. Até porque, para de pensar comigo, dificuldade é 1 em 4 subquitérios. Você tem criatividade, você tem interpretação, você tem execução. Se você conseguir e, por exemplo, fazer uma execução muito bem feita, bem interpretada e criativa, filho, você consegue ter pelo menos 7,5. Então, já é mais do que 7. Se você tem um passo minimamente difícil, com uma mínima dificuldade, só que você está executando, por exemplo, rápido, opa, aqui eu já consigo elevar meu passo para uma nota 9. Entende? Então, a nota vai estar muito atrelada também ao que você executar. Agora, desde que seja perfeitamente limpo. E se você estiver falando, por exemplo, Léo, e se eu fizer um passo que vale nota 9 pela dificuldade tão somente, só que aí ele for todo sujo? Mano, todo sujo? Vai mostrar que você está deslechado, que você não está ensaiado, isso vai atrapalhar todo o restante da sua apresentação. Então, sim, é melhor que eu tenha um passo que vale nota 7, mas que você consegue ampliar a nota, porque você tem um passo que vale nota 9, daqui a pouco você errar tudo e ainda vale menos do que 9. Entende? Agora, isso é principalmente para quem está começando. Agora, se você está em um nível mais elevado de consciência, com certeza, cria o teu passo para ser nota 9. E como é que eu vou ter um passo para ser nota 9? Um passo que tenha todos os elementos que um passo de ajuda precisa ter. E quais elementos tem? Eu vou te explicar na semana a filosofia de aplicação. Na primeira aula, eu já vou te explicar o que um passo de ajuda precisa ter para ser um bom passo de fogo. Isso é básico. Mas assim, tenta fazer a dificuldade. Se não conseguir, não deixa sujo. Limpa aquela sujeira e faz limpinho, nem que tu ganhe um pouquinho menos de dificuldade do que você espera ganhar. Pensa comigo, tem muita coisa que você acha que é difícil, que está parecendo difícil, mas na verdade não é, não parece aquela dificuldade para quem está olhando. mesmo que você está exentando, suando, porque é muito difícil. Só que essa dificuldade nem sempre é visível para todo mundo. Por isso eu pedido, cara, facilita. Daqui a pouco a tua nota nem vai diminuir tanto. Ela pode fazer o técnico tirar muito o desconto de perfeição que tu teria. Show? Quais bases eu indico para crianças, para menino? Mano, o que for do teu estilo, é muito difícil de responder gravadinho. Mas a primeira coisa, evita passos de joelho. Se tu está na primeira provavelmente tu vai fazer uma apresentação de no máximo três ou quatro passos. Não tem que ter dois passos de joelho em uma sequência de três. Não tem que ter três passos de joelho em uma sequência de quatro. Dá para se pensar daqui a pouco ter dois passos de joelho em quatro. Pode se pensar, eu não recomendo, eu não recomendo. E se pré-merino puder não fazer com as de joelho melhor ainda. Agora, o pré-merino ele precisa focar muito mais sabe do que? Em algo que o pessoal acha que esquece quando vira joelhinho, mirinho, joelhinho e adulto. Que é o que? Expressão corporal e expressão facial. Por que? Quando ele vem da criança é natural que a gente tenha as pernas um pouquinho menor, que a gente não tenha tanta facilidade de bater o pé. Então, executar muita dificuldade desse apatelho, executar muita dificuldade tipo de giro, de joelho, não sei o que. Meu, isso aí é uma vírgula no meio de tantas coisas importantes. Agora, se eu ver um julhador, por exemplo, pré-merino, botando banca, chegando em todo o galo, tendo a sua interpretação bem clara, tendo o seu contexto de apresentação muito bem apresentado, mano, eu valorizo muito, mas muito, o que ele está propondo ali na apresentação. e não só atrela dificuldade na apresentação. Até porque a dificuldade já é natural da criança, por ser uma criança estar dançando chula, entendeu? Então, se eu, por exemplo, for colocar para o meu aluno correr tanto risco de errar, porque tem muita dificuldade no sapateio, cara, eu diria, facilita o sapateio, não investe tanto na dificuldade do sapateio, apesar de ser bonito, ser legal, é show de bola, mas explora muito mais aqui em cima, tá? E facilita um pouquinho mais o sapateio, que eu tenho certeza que tende a ganhar muito mais do que perder com isso. Show? Tem mais alguma pergunta no YouTube? O Daniel Mortari, acordeonista. Falou, Léo. Sexta, teremos passo novo? Vai ter. Até eu falei lá no meu, no meu, quando eu estava adulto, que estava com a rede social, Luzinha, que na sexta-feira nós vamos aprender a executar o surfista de uma forma diferente, tá? De uma forma que eu executo hoje nas apresentações, nos concursos que eu faço, que eu participo, eu executo o surfista dessa maneira e eu vou te ensinar a executar exatamente dessa maneira. Beleza? Vai estar muito legal, bem verdade, cara. O passo é irado, bem melhor do que aquele que a gente viu. Claro, depende de como tu executar. Fechou? Alguma dúvida a mais? Aqui fechou. Espero que eu tenha sido claro, espero que no coração que você, amigo, possa se inscrever na semana de Futebol Sem Comunicação. A gente vai ter três aulas completamente online, gratuitas, e assim, eu vou apresentar uma baita oportunidade para você, que realmente está comprometido. Nessa semana, eu vou estar te ensinando exatamente o passo a passo que eu uso para mim e uso para os meus alunos, tá? Que mesmo que não falam nada de chula, possam começar a vender chula e conquistar o primeiro troféu. E aí, meu galo, tu vai ver assim, ó, que realmente é algo transformador, é uma virada de chave. Eu espero que o fundo do coração que tu possa participar até porque é gratuito. E, mano, eu vou te falar, não sei quando que eu vou promover uma aula, uma semana de aula, assim, ó, tão top quanto essa. Tô te convidando. Se tu não está escrito, te inscreve. Beleza? Turma, um abraço que vai ter chula, meu galo, que é mais top aqui. E a gente se vê na próxima. Falou!